Galera, o Highlander tá acabando o curso agora, mandando bens aço, vou passar para ele um trabalho de um para-lama aqui, uma pancada grande, olha, vou mostrar como é que ele vai iniciar o trabalho, qual vai ser o resultado do trabalho, só para vocês poderem ver o nível de trabalho dele, beleza? A gente vai tentar fazer um passo a passo, acompanhar legal o trabalho aqui, para vocês estarem bem cientes disso. Galera, a gente olhou aqui agora, eu dou a opção do Highlander, ele tinha a opção, segundo ele aqui, de puxar com a ventosa, e tinha a opção de empurrar com a mão, né? Então, qual foi a ideia dele aqui? Colocar uma parte da mão aqui no designer, para trazer o designer, com essa parte de cima, a mão, ele ia ter um ângulo melhor, então eu vou deixar pela opção dele, né? Porque já está em fim do curso e a gente precisa ver já como o aluno trabalha sozinho, então vamos lá, o Highlander, se você quiser começar, você pode começar já, tá? Da forma que você pensou. Aí galera, olha, ele puxou, então seja, fez um procedimento extremamente correto, ficou pequenas consequências agora, as pressões aqui, isso aqui, e um detalhezinho aqui, leitura correta é outro nível aí. Show de bola, Raylander, agora é só, é só trabalhar essas consequências e eu vou deixar filmando aqui para o pessoal ver. Galera, nesse paralama aqui, o Highlander está, mesma coisa, está destravando um pouquinho, tirando algumas pressões que são mais suaves, aqui ele trabalha ao mesmo tempo, rebatimento para preenchimento, tá? Como ele vai destravando o amassado, leitura correta, corretíssima. Daqui a pouco, na hora que ele começar a alavancar, vocês vão ver que vai estar muito mais fácil. A ideia disso daí é justamente para na hora que ele alavancar, gente, ele não, ele criar a mínima quantidade de deformação possível. É verdade, quer dizer, às vezes não. Aquelas deformações que a gente fala são os bicos, os bicos que dão quando a gente começa a alavancar o amassado sob pressão, entendeu? Esse é um dos aspectos principais que a gente precisa ter cuidado na leitura para que o amassado fique com qualidade. Não tem, não tem, não tem outra forma. Na hora que ele acabar essa pressão, começar a alavancar, eu filmo mais um pouquinho na hora que ele destravar tudo para vocês verem, gente. Deixa eu só mostrar um negócio de vocês aqui, Hernando. A pressão que ele está trabalhando, que ele está acabando aqui agora, é uma pressão que estava aqui, gente, ó. Porque ele deixou essa, deixa eu voltar aqui um pouco, ele deixou uma consequência aqui, ó, ó, assim, ó. Ok? Aqui, ó. Vocês perceberem, ó, esses detalhes que ele está pegando agora, aí, ó, ficou uma consequência no designer ainda. Então, primeiro, ele vai rebater tudo que puder e daqui a pouco ele vai começar a alavancar, tá bom? Aí eu volto a filmar mais um pouquinho. Você filma e fala? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Galera, o Highlander, eu fui filmar o outro ali e ele já está quase acabando o raio da amassada, velho. Nem esperou, bicho. Galera, aí, ó. Então, a sombrinha aqui ainda, né, que possivelmente ele vai continuar agora, que agora é o seguinte, cara, agora eu só quero saber, ele não tem que me chamar mais não. Essa é a nossa última semana, é assim, ele tem que fazer sozinho, tá, sem ficar chamando e depois eu avaliar se ficou bom ou não. Você já está quase acabando o amassado, pô. É, tem que ir para os acabamentos. Pô, aí, eu já fiz até a parte do designer ali já, ó. Quase acabando já. Olha, esse viadinho aí, ó, já quase acabou amassado rapidinho.